Amigo, eu me perdi na multidão Por causa dela, andava na contramão Enlouqueci de amor por ela Vivia em depressão, quase morri Por culpa dela, como me arrepende Mas aprendi, viver sem ela Ela veio toda de branco Um cheirinho especial Tão pura e delicada Anjo do bem e do mal Agora tô sabendo que você se ligou nela O que ela fez comigo Na certa fala com você Meu amigo, fique esperto É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver